E deixa eu te perguntar, Gaspar, por essa paixão que você tinha pelo Palmeiras e por futebol, imagino que você goste bastante de esporte também, você nunca pensou em trabalhar nessa área, assim, ou não jogando, mas que seja comentando, ou o próprio marketing, influenciador, sei lá. Administração. Nunca quis ir pra esse lado do esporte? Cara, quando eu era pequeno tem aquele... O que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol. Teve, passei por essa fase, mas ela durou pouco. Depois, quando eu passei a trabalhar com administração, eu já tava muito, muito ligado ao meio da gastronomia e tal. E eu, sinceramente, na época, eu não via como entrar na área, sabe? Porque comentarista, as coisas até passaram... A panela também não é difícil. É, exato. E aí ali você já tá um pouco mais lúcido do, tipo, o que dá pra eu fazer, né? O que eu consigo? Então, a minha migração de carreira, ela já foi uma doideira. Na época, foi 2014. Inclusive, hoje é dia 5, não é? É. Ah, hoje faz 10 anos do Gaspen Dica. Exatamente hoje. Parabéns, aí. Valeu. É isso, feliz todo dia. A Armeira tava numa draga. Aí tinha que falar de gastronomia, era melhor entrar na gastronomia. E aí, pô, 10 anos atrás, eu tava na Unilever com um salário legal pra época e tal. E aconteceu que foi uma opção minha não voltar pro corporativo, porque eu fui demitido da Unilever. Inclusive, o Justus não me demitiu, mas a Unilever... É, eu ia fazer essa pergunta. Era uma pergunta, tipo assim, beleza, o Justus não demitiu, mas você já foi demitido na vida ou não? Já. Já aconteceu. E quando eu saí, o meu pai, que foi a pessoa que falou, que achava que eu tinha que trabalhar com administração, empresa, meu pai, é da época que as pessoas fazem carreira em empresa, né? Que ficam 30, 35 anos numa empresa. Acabou isso, acabou. E na hora que eu saí, eu olhei e falei assim, cara, eu tô com uma graninha aqui que dá pra viver sem luxos por um ano. E falei, não vou voltar, não vou voltar. E foi já punk, assim, na época, sabe? Porque falar isso pra família, pra amigos, pra pais de amigos que na época eram super presentes na sua vida também, todo mundo te olhava torto, sabe? Então, eu acho que eu, apesar de não ter ido pro caminho do esporte, que também teria sido uma decisão complicada, a minha também acabou não sendo das mais fáceis. Mas é delícia também ver o Palmeiras assim de longe também, mano. Tem civil vermelho. Cara, tem um comércio também, velho. Quando o hobby vira obrigação, ele deixa de ser hobby, né? Eu tenho, inclusive, um cunhado que ele é empresário de jogador de futebol. E ele mesmo fala, sabe? Tipo, ele já virou mais profissional. Agora ele torce pelo jogador que tá jogando no time que ele tá. Sim, que ele gosta. Não, e aí, enfim, em cima dessa vida de ser influenciador, o Palmeiras, a gastronomia, como você se enxerga vivendo isso? Porque é o que você falou, ah, trabalhar com o Palmeiras, tal, uma hora, mas ser influenciador também, né? Com restaurante, com comida. Como que é esse dia a dia? Conta mais um pouquinho dessa sua aventura aí de influenciador. Cara, bom, vamos lá. Vou passar rapidamente. Porque, na verdade, eu não escolhi ser influenciador. Eu acabei virando influenciador sem querer. Porque eu sempre fui um cara que dava dicas pra amigos, família, de lugares pra onde as pessoas poderiam ir comer, porque eu sempre tive essa dinâmica dentro da minha família. Minha família sempre gostou de sair pra comer, de conhecer um lugar diferente, sempre tentava conhecer um lugar novo. E aí, meus amigos que falaram, tipo, pô, você deveria lançar um blog, um Instagram blog, na época, olha isso. Tô falando com os Enzo's Clip, perdoem, não sei se vocês sabem o que é blog. E aí, falaram, você devia lançar, o Gaspa indica. E foi assim que eu lancei, só que sem intuito nenhum de virar influenciador. Foi simplesmente como ter um registro meu dos lugares que eu ia. E aí, as coisas foram acontecendo, porque eu peguei uma época muito boa disso, né? 2014 foi um ano que ainda pouca gente usava rede social nesse intuito, né? A galera usava mais como... Sim, era o começo. É, e aí as coisas foram caminhando. Quando eu vi o negócio, aquela coisa de seguidor crescendo, aí começa a chegar convite, aí começa a chegar press kit em casa, o negócio vai andando. Eu falei, pô, talvez tenha um mercado aí. Só que no paralelo, como eu vim de administração, eu sempre fui o louco das planilhas. Então, todos os restaurantes que eu vou, eu tenho eles planilhados até hoje, em Excel, por nome, endereço, bairro, tipo de comida, preço, blá, blá, blá. Nota, tal, comentário. Tudo, tudo, a minha opinião, exato. E o que aconteceu foi que na época isso acabou virando uma base de dados muito rica para startups que estavam investindo. Então, na época, eu estava chegando no Brasil Rappi, Chefs Club, enfim. E aí eles chegavam, então beleza, ah, precisamos... Ah, você criou um mailing absurdo, né? Exato, os caras precisavam aumentar a base deles de bons restaurantes para entrarem no delivery e a equipe comercial ficava perdida. Eu prestava essa consultoria. Então, foi relativamente fácil me readequar a essa rotina, porque como influenciador, não ganhava um puto furado. Mas como eu tinha essa base consistente e tal, eu comecei a prestar algumas consultorias para esse mercado e as coisas foram caminhando. Conforme foi caminhando, foi, pô, legal, já está dando para viver, meus planos estão de acordo. E aí chega 2019, na verdade, chega final de 2018 e tem um recrutamento dos influenciadores que fariam parte do aprendiz que foi de 2019. E dentro desse aprendiz, é engraçado isso, né? Porque depois que eu fiquei brother lá dos caras e tal, pouca gente sabe disso. O mailing, o casting do aprendiz estava fechado desde julho ou junho de 2018. E eu fui receber o meu e-mail em dezembro para ir ser confinado em fevereiro, que a galera, a gente lá ficava confinado, 60 dias trancado e tal. Já parecia confinado para já te tirar do prumo ali. É, te tirar do prumo, exato. E aí, depois eu fui saber que o casting todo já estava aprovado e chegou um diretor que foi reolhar tudo e o único cara que ele não aprovou foi o cara que era de gastronomia, porque na época o patrocinador master do programa exigia que tivesse um cara de gastronomia, um cara de moda e um cara de esportes. E o único de todo o casting de 18 influenciadores que não foi aprovado tinha sido o cara de gastronomia. E aí eles me acionaram e em 35 dias eu tive que já decidir ser confinado e tal. E aí entrei no programa. Aí quando eu entro no programa, puta, vou super bem e tal, ganho o programa. Quando eu saio, eu já não saio mais como o Gaspa que falava de comida, né? Já virou o Gaspa. Claro, que ganhou o aprendiz. Ganhou o aprendiz do mundo de negócios, empreendedorismo, aquela coisa toda. Então aí a minha vida melhora significativamente. Eu ia perguntar pra você, tipo, por que o aprendiz e não o Masterchef, né? Porque só que você não curte cozinhar profissionalmente, né? Você curte cozinhar como hobby. Exatamente. Porque é muito mais só, cara, um reality show. E é engraçado, né? Você bota a mão na massa ali, né? Na época a minha esposa falava, mas você tem que ir pro Masterchef, sei lá, sabe? Tenta uma coisa dessa. E nunca me apeteceu o fato de ir pra uma cozinha com pressão, pra uma coisa que, tipo, eu já sabia ali que eu não queria ter a vida de cozinheiro. Eu admiro, respeito muito esses caras, porque eles trabalham pra caralho. E eu falei, não é o que eu quero. A hora que surgiu o aprendiz, uma coisa que tem a ver com a minha formação e tal, eu falei, pô, eu adoro essas coisas, você se desafiar a cada dia disso. É, tanto é que ganhou, né? Provou que tava no DNA ali mesmo. E aí foi isso, cara. Tem uma história curiosa também do aprendiz, que como a gente ficava confinado lá, a gente só tinha isso por sorte, porque inclusive o mesmo Pedrinho que eu falei, que é o que se transforma nos jogos, ele participou do aprendiz universitário. E aí antes de eu ir pro aprendiz... É, lá atrás. Aí ele já deu aquele... Antes eu falei pra ele, pô, cara, me dá uma letra aí e tal. Ele me deu umas duas dicas muito boas, mas na época deles não tinha nem televisão no quarto. E no meu tinha televisão no quarto. O foda era, assim, conciliar horário, porque as provas iam bem desde cedo, até, tipo, sei lá, nove, dez da noite. A hora que chegava no quarto, eu queria tomar um banho e dormir. Então era assim, um negócio... É, mas um jogo eu lembro bem, porque esse tava na Globo. E aí ali a gente conseguia acessar. Premiere esquece, né? Era no hotel. Foi o Palmeiras Ituano. 3x2. Ah, eu lembro. Paulista. Paulista. Ricardo Goulart, meu teu gol. Que o Ricardo Goulart faz doido e dá assistência. Falei, caraca, contratamos... E aí eu tava totalmente por fora, né? Falei, contratamos o Van Basten aqui. É um fenômeno. E aí no fim, aí já tinha ido embora, inclusive. É, machucou, né? Quanto tempo? Já machucou, confinado. 60 dias. Caralho. É uma... Aquele ano foi duro pra nós, né? 2019. Nossa, foi duro. Ah, você nem viu nós caindo no Paulista, então, pra ponte ali. Não vi. Você não viu nada. É, porque isso, aprendiz, rola no começo do ano ali. É, a gente gravou de fevereiro a abril. É, final de abril. Ah, você não viu a final do Paulista. Não, eu não vi, não vi nada. Eu só vi Palmeiras Ituano 3x2. O único jogo que eu lembro. E a adrenalina de um jogo do Palmeiras, de uma decisão de pênalti, é maior do que tá ali na cadeira ali pra saber que pode ganhar, que tá na final ali, que pode ser você, ou como é que funciona isso? Eu vou te falar que é muito semelhante. A adrenalina é brava. É muito semelhante, porque o programa é muito sério, assim. É um programa que não... Ele não tolera falcatrua, coisinha errada, não é nada fake, sabe? Tipo, o negócio é sério. Carrega o nome lá, tem todo um processo. Exato. A produção tá sempre colada em você, anotando tudo que você fala. Então, tipo... Porque como os três precisam avaliar lá todas as provas e tal, e eles não estão... Precisa receber a informação. Precisa receber a informação. E a produção não sai do pé de cada um e ele fica só anotando tudo. Então, é tenso, sabe? É um programa que faz você se sentir tenso justamente pra você se sentir desafiado a criar e a executar o que você precisa em menos tempo e em maior quantidade, né? Tudo menos... Você fazer mais com menos, né? E aí, pra gente lembrar e tal, mas na época... Você ganha e tem um prêmio em dinheiro e tem... Vira sócio com o Justus? Como é que era o sistema? O nosso... O meu aprendiz, por ter sido aprendiz influenciador, ele foi o primeiro aprendiz que não era... Que o prêmio não era trabalhar com o Justus. Porque ninguém ali ia querer trabalhar com o Justus, né? Tipo, a galera já tava com a... Eu era um dos menores influenciadores lá. Eu tinha, na época, acho que uns 120 mil seguidores. E tinha gente lá com 2 milhões, 3 milhões. Então, essa galera já tava nadando de braçada. Sim. E aí, por conta disso, pra atrair esse tipo de público, porque eles estavam nessa de fazer o link da internet pra TV, né? Pessoas que eram fãs de tal pessoa iriam assistir. Eles deram o prêmio só em dinheiro. E aí eu ganho a grana e ganho um carro. Ô, que beleza, hein? É, bom demais. Curtiu a resenha? Então, assiste a entrevista completa aqui no link da descrição pra você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu, avante, palé, seguros, porco! E aí, vamos lá.